Música Esse é o segundo dia da Flibe ou Flibi, tem uma discussão aqui interna, o que é, como é que é essa tônica, né? Flibe ou Flibi, mas esta é a festa literária da Biblioteca Pública do Paraná, é a sexta edição, então, portanto, sexto ano da festa, e nós estamos muito felizes porque esta é a maior Flibi ou Flibe feita até hoje, aqui na Biblioteca. Então, a gente está dobrando a meta, como eu diria. E estamos com uma programação muito diversificada, muito diversa, plural, com muitas vozes muito importantes e ativas e exuberantes da literatura brasileira contemporânea, e que se disponibilizaram, se dispuseram a vir a Curitiba, a vir aqui para a biblioteca para falar conosco. E esta mesa agora é uma delas. Nós temos para esse momento aqui presente o Carlos Eduardo Pereira, a Vanessa Vascouto e o Rodrigo Casarim. Então, eles vão conversar conosco, acho que já podem chegar. Nós nos atrasamos um pouquinho por motivos técnicos, fiquem à vontade. Eu só vou lembrar que a Flibe teve a curadoria do Yuri Alhanati, que é do canal Livrada, que fez acontecer conosco essa festa, mas também teve todo o empenho da equipe aqui da Biblioteca Pública do Paraná, com todo mundo que trabalha aqui, que quer muito sempre receber vocês aqui de braços abertos, nessa praça pública, que é um prédio, mas que é uma praça pública, que é a Biblioteca Pública do Paraná, que eu diria, possivelmente, é o espaço de cultura do Paraná mais democrático entre todos. Então, muito obrigado pela presença. Ah, nós temos ali uma lista de presença. Quem assinar essa lista, bota o seu nome, o seu e-mail, e nós, a biblioteca, vai emitir certificados. Então, se estudantes estiverem aqui, pessoal que gostaria de ter esse certificado como lembrança também, para colocar no currículo e tudo mais, está ali, fiquem à vontade. Também aqui há livros do Carlos, só os do Carlos estão aqui? Vanessa, você tem os seus aí? A Vanessa tem os dela também aqui? Então, se quiserem adquirir os livros após a fala, também fiquem à vontade. Passo a palavra, então, para os nossos convidados. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Leprevô. Boa tarde, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Casarim. Dentre outras coisas que eu faço da vida, eu sou jornalista. Eu escrevo sobre livros, tem uma coluna no wall que se chama Página 5. E estou aqui para fazer o meio de campo do papo entre a Vanessa e o Carlos. Vou tocar com eles, mais ou menos, uns 45, 50 minutos. Depois a gente vai abrir para que todos vocês possam participar da conversa. O nome da mesa se chama Família e Memória. E aqui, logo à minha direita mais próxima, está a Vanessa Vascouto. Ela é autora do romance Água Fria e Areia, que saiu em 2018 pela Lamparina Luminosa, da peça teatral A Maior Distância Entre Dois Pontos, que saiu em 2019 pela SESI São Paulo. E do Infanto Juvenil, a Árvore e a Nana, finalista do prêmio Barco a Vapor, em 2018. Seu trabalho mais recente é Terra Dentro, que fica entre a novela e o romance, publicado em 2020 pela Reformatório. Vanessa, obrigado pela presença. Você pode acrescentar, diminuir, corrigir informações? Eu acho que foi perfeito, está tudo certo. Perfeito é muito, não é? Não, foi maravilhoso. Não, mas é isso. Eu comecei a minha carreira na literatura recentemente, em 2018, saiu a minha primeira publicação. Antes eu já tinha trabalhado com dramaturgia, mas mais no campo da atuação. Eu me formei como atriz, eu sou jornalista. É a minha formação original. Depois eu me formei atriz. E aí comecei a ensaiar, escrever uma peça ou outra, enfim, ver como eu me saía nesse campo da escrita. E até que, em 2018, acabei lançando o meu primeiro romance, que ainda não tinha tanta carga da dramaturgia. Mas, já para o Terra Dentro, isso vem com mais força e é onde eu gosto de trafegar, entre uma coisa e outra. Antes de eu apresentar formalmente o Carlos, você pode ler um trecho do Terra Dentro para a gente? Já? Já. Meu Deus. Cinco moleques, com cinco varas, sem dó, pelaram ela, as folhas tudo no chão. Primeiro verdinhas, depois secas, secas, de uma cor marrom feia. Mas eu não falei nada, Rosa, não falei para ninguém, nem para você, que naquele ano eu engoli folha por folha, que ali eu vi que na vida era bom fazer segredo do que importa, que folha é que nem cabelo, e que no ano que vem eu ia te levar lá, e no outro, e no outro. E no outro. E o caquizeiro ia ser para sempre o lugar das primeiras coisas. Aquele gordo, filho da puta do Sérgio, eu peguei na ribanceira e meti a faca que eu falei que ia meter, fui lá e meti mesmo. Não foi por causa do punheteiro, foi pelo que ele botou no chão. Bicho do mato catinguento. A mãe chamava ele quando era viva e só aí eu gostava dela. Foda-se a punheta. Eu metia no barranco porque a gente não podia. A gente nunca pôde. Com você era quando ele morrer. O lugar das primeiras coisas. As meninas te ensinaram. Primeiro a mão, depois a boca, depois o resto. Que só com 15 podia o resto. Caqui tinha jeito de madurar mais rápido. Um furinho mais álcool. Gente precisava de tempo. Quando ele morrer, Quinho. Caqui, antes da hora, é ruim que amarra a boca. Vida de gente é igual, só que vida não se apressa, Rosa. Morte, sim. Depois que a mãe e o pai morreram, que eu fiquei sabendo. Dali eu fiquei sabendo que morte não tem segredo. De precisar sacrificar bicho e botar a faca atravessando o Sérgio, eu vi que podia ser até respiro. Se o Sérgio tivesse morrido, ia feliz-feliz. Tinha bicho que ria quando morria. Eu vi uma pá de vez. A carne que ri. Não tem pecado na morte. Nem para quem mata, nem para quem morre. Só para quem fica e teima de explicar. Não tem que explicar a natureza, Rosa. Só o que acontecia depois é que era mistério e agora eu sei. Não tem céu nem inferno. É só o tempo e a lembrança para eu viver de novo. Tudo na minha ideia. Tenho infinito para eu lembrar de você. Da árvore nossa e do puto do Nito, quando viu a gente lá. Obrigada. Carlos Eduardo Pereira nasceu no Rio de Janeiro em 1973, dado importante para compreendermos sua obra. Ele estreou na literatura com Enquantos Dentes, de 2017, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Há pouco lançou o seu segundo romance, Agora, Agora. Ambos chegam aos leitores pela Todavia. E quando eu escrevi isso daqui, eu deveria ter complementado que você é flamenguista, que eu tenho certeza que você já iria acrescentar agora. Além de ser flamenguista, quer acrescentar algo, Carlos? Não, não, nada a acrescentar. Boa tarde, gente. Tudo bem? Que bom que vocês vieram. Obrigado pelo convite, Leprê, pessoal da biblioteca, enfim, todo mundo que está aqui. Não, não tem nada a acrescentar, não. É só mesmo começar com o flamenguista. Na próxima vez, quando for fazer isso, você fala flamenguista, morador, aí vai, fala qualquer outra coisa. Carlos Eduardo Pereira é flamenguista. Obrigado, olha aqui. Nem precisa falar muita coisa depois, não. Está ótimo. Está bom já, não é? O flamenguista, você pode ler um trechinho do Agora Agora para a gente? Posso ler, posso ler. Ou vamos falar de futebol também. Não tem problema não. Eu prefiro não. Como São Paulino, eu prefiro não. Deixa para outra ocasião, não é? Isso aqui é o Agora Agora, é o começo da segunda parte. Pode ter sido assim. Esse cara dormindo pesado. São quatro da manhã de uma segunda-feira. A Creuzinha gira a tramela da porta da sala e sai, pois seu marido ainda não chegou. O movimento no grito da mocidade é nenhum. Não se vê luz acesa, não se ouve som, já faz um tempo. Jorge pega às cinco na Leopoldina, então Creuzinha respira e finalmente começa a descer a ladeira para verificar o que terá acontecido. De certo, algum problema grave, porque é assim que termina a função, assim que acaba o baile, Jorge bota para correr algum frequentador que por acaso insiste em seguir pela bancada do bar, em seguida ele guarda a baqueta e o bumbo, desliga e coloca a vitrola e os discos no armário do quartinho, que ele gosta de chamar de camarim, que fica escondido atrás do palco, não chega a varrer nada ou lavar nada, porque a esposa se encarrega disso numa outra hora, mas apaga tudo e fecha janelas e portas do grito e depois vem subindo a ladeira. É sempre assim. A Creuzinha lá de cima acompanhando seu trajeto, porém como hoje ele não vinha, ela então respirou e decidiu descer a rua para checar o que teria acontecido. Passa então pelo portão do cemitério, depois pelas meninas da madama Conceição, pelas oficinas da ferroviária, para chegar ao comecinho da ladeira, na esquina com a Avenida Alberto Browne. A Creuzinha em seu passo de grávida levou quase 15 minutos para fazer o percurso porta a porta até o grito. Esse cara dormindo pesado, ao lado de uma preta jeitosa, dormindo mais pesado do que ele, esse cara é meu avô. Bom, é o segundo romance de cada um de vocês. No rock, na música, no geral, a gente tem a lenda da dificuldade que é você fazer o segundo álbum. Você, beleza, foi lá, trabalhou a vida inteira no primeiro álbum, explodiu com o primeiro álbum, agora vai lá, faz o segundo e se garante aí. Para vocês, como que foi trabalhar no segundo romance após a estreia? E qual é a história por trás da história, tanto do agora, agora, quanto do terra dentro? Vamos com o Carlos, para a gente não ficar naquela coisa de um, dois, três, um, dois, três. Tá bom, vou eu. É o segundo livro. É engraçado, porque a gente tem que ter uma ordem de publicação. Enquanto o Estudente sai em 17, aí depois, cinco anos depois, depois sai o Agora, agora e tal. Só que a gente escreve em outro ritmo. Você escreve, aí um publica, aí quando está publicado, você já está escrevendo o outro. E aí, quando esse outro sai, demora muito, porque vem uma pandemia no meio, e aí você fica meio desnotilado, em relação a tempo e tal. Aí não tem muito, eu, pelo menos, não tive muito que ficar pensando nisso. Como será a recepção do outro? Só te interrompeu, que foi muito curioso. Quando chegou Agora, Agora, para mim, eu falei, porra, mas já? Acabou de lançar o primeiro? Não teve o tempo da pandemia na vida, parece que ficou só parado. Então, tirando esses dois anos aí, dois anos e pouco da pandemia e tal, parece que foi outro dia mesmo. Mas, enfim, tem essa questão. Entre um livro e outro e tal, tem o Brasil e o mundo virou o que virou, que não era até outro dia. Então, essa expectativa sobre um segundo romance, como vão ser lidos, como é que ele vai chegar, isso aí meio que virou segundo plano. Então, quando eu vi, lançaram. E eu estou feliz com o resultado, enfim. Por que eu escrevi isso? Por quê? Qual o seu interesse em contar essa história? Certo. Tem um pouco a ver com essa história. Eu comecei a escrever antes da pandemia. Ele é dividido em três partes. E uma delas já estava escrita, ou talvez um pouco mais. E aí veio a pandemia. E aí você fica meio travado. Porque, putz, nada é mais como era antes. Será que o meu projeto já era? Vou ter que fechar e começar outro? Porque você tem um projeto de longo prazo. Geralmente, você tem uma relação com o que estava acontecendo. Mas, de qualquer maneira, é um livro que, em três partes, ele fala... Vem uma vontade grande de falar do hoje, do agora. Daí a expressão no título, agora, agora e tal. Não é um agora, daqui a pouco. Agora, agora em outubro, em novembro. Agora, daqui a pouco. É agora, agora, agora. Uma tentativa de aprender o que estava rolando naquele momento. Impossível, não dá para fazer. Ainda mais num romance. Não dá. E aí você... Ou você lida com isso e fala... Dani, se eu vou falar de outra coisa. Ou você volta no passado. Porque existia aquela suspeita, e depois a gente confirmou, pelos dados concretos e reais, que havia um sentimento meio reacionário. As pessoas estavam pensando num passado idealizado, como se ele fosse um passado... Ah, bom era no tempo... Sei lá, ditadura. Bom era quando eu tinha não sei quantos anos. E eu me liguei e falei... Tá, beleza. Então, talvez seja essa a chave. Vamos olhar para trás, para o passado, e ver o que tinha lá atrás, que ainda tem hoje. Será que era bom mesmo? A minha intenção era uma investigação do que essas pessoas estavam querendo dizer com isso. Que papo é esse de que bom era não sei quando? Sentimento reacionário. Não é um lance conservador. Vamos manter a coisa como está. Não era isso. Era um lance diferente. Agora a gente viu o que deu, mas naquele momento era uma desconfiança. Falaram, bom, que esquisito isso, as pessoas pensando num passado, como se fosse um passado legal para caramba, e nem era. Então, a ideia é tentar olhar para trás um pouquinho e falar, bom, olha aqui o que você está dizendo que era legal, e vamos ver no que isso vai dar. Então, essas três partes, a primeira parte é hoje, é 2019, 2020, mas aí ele volta lá no avô, na história do avô e na história do pai. E com isso a gente consegue fazer um apanhado bom da história do Brasil e ver outros momentos para saber, vem cá, é diferente? É igual? Não tem resposta, mas... Tentar investigar mesmo e olhar para o que tem lá atrás que ainda tem, o que é diferente, o que a gente faz com isso. Antes de passar para a Vanessa, eu quero te fazer duas perguntas muito pontuais sobre o livro. A primeira, na verdade, eu já sei a resposta, porque a gente estava conversando sobre isso, mas talvez mais gente aqui tenha essa dúvida. Tem um podcast português muito bom que saiu durante a pandemia, do Rui Tavares, que se chama Agora, Agora e Mais Agora. Então, é mais agora que o seu ainda. Você se inspirou no Rui de alguma forma? Não, ele que me imitou, na verdade. Mentira, eu não sabia, nem ele sabe da minha existência, nem eu da dele, mas quando o livro estava para sair, o editor falou, cara, vai sair um livro de um português aí, vai sair um trabalho de um português aí, que tem três agoras. A gente tem que fazer uma mudança agora, vamos bater uns quatro agora. Agora, agora e imediatamente. Alguma coisa para tirar esse cara da reta. Porque, enfim... Agora, agora e mais agora que o do Rui. E mais ainda. Enfim, alguma coisa que bote esse português para o lado e tal. Mas eu não sabia, não. E por que uns 45 anos como uma idade-chave para modular a obra? Eu estava com 45. Isso aí eu imaginei, mano. Eu tenho 49 agora. E chega aquele momento que você começa a pensar, meu Deus, eu tenho uma filha pequena, ela tem nove hoje, mas na época era bem menorzinha e tal. Eu não tinha exatamente 45, era mais ou menos isso. E o meu pai tinha morrido também por aí, acho que ele morreu em 46, 45 e pouco, a idade. Eu estava chegando na idade que o meu pai tinha morrido. E aí você começa a pensar, bate as negras, fala, putz, caramba, eu estou com a idade que o meu pai tinha quando ele morreu. Enfim, tudo isso começa a pensar. Aí você olha para sua filha, aí você começa a pensar em paternidade, o que você está fazendo na vida e tal. Aí eu comecei a pensar no meu avô, no meu pai. Enfim, aí virou isso aí. Mas é porque a idade mais ou menos que eu tinha na época, é mais ou menos por isso. Vanessa? Então, bom, eu lancei meu primeiro livro em 2018 e para mim foi assim, tinha um espírito aventureiro no lançamento desse livro. Primeiro porque eu nunca tinha lançado nada e já logo resolvi fazer um romance, um romance curto, que é por onde eu estou trafegando. Mas eu não tinha no primeiro tanta preocupação com coisas como a linguagem, como o refinamento da linguagem no meu primeiro romance. Eu tinha um enredo, eu queria contar aquela história, era uma história que eu já tinha escutado há alguns anos, de uma pessoa muito próxima. E a história é um romance, um caso entre duas pessoas, um francês e uma brasileira. E eu queria contar essa história, não queria inventar muita coisa, não tinha muito uma preocupação com o que eu ia fazer da linguagem e tudo mais. E aí passou. E aí, quando eu comecei a escrever o Terra Dentro, é difícil dizer, eu comecei a escrever o Terra Dentro, porque eu estava escrevendo ele há dez anos. E eu não sabia exatamente para onde eu estava indo com aquilo, porque ele começou como uma cena de teatro, enquanto eu estava no centro de pesquisa teatral, e era um exercício de sala. E eu só tinha a Rita, que é uma das personagens do Terra Dentro. E eu comecei como um monólogo, e aí ficou muito ruim. E aí eu o encenei algumas vezes, mas não deu certo. E aí eu o coloquei de canto, e demorei ainda uns três anos para voltar. Isso era 2008, mais ou menos. E aí demorei um pouco para voltar, e aí inventei de ampliar aquilo, então virou uma peça que também não deu certo. Fiz alguns ensaios abertos e tal, mas, assim, não rolou. E ainda trabalhando só com a Rita. E aí depois eu comecei a estruturar essa ideia de que talvez eu pudesse fazer alguma coisa maior com outros personagens, outros pontos de vista, porque o Terra Dentro é uma história que eu ouvi de uma caseira. em Campinas, lá em São Paulo. E ela me contou a história dela, esse acontecimento que se deu entre ela, a irmã e o irmão, e mais uma família vizinha, de onde eles moravam, numa plantação de batatas. E eu estava contando, recontando a história, como ela me contou, mas só do ponto de vista dela. E aí eu falei, bom, talvez eu possa ampliar isso e trazer outras versões sobre esse fato. Então, foi assim que, essa é a história por trás da história, foi assim que ela surgiu. Ah, e só, desculpa. Claro. Estamos aqui para te ouvir, eu só vou me contando. Fica à vontade. E aí eu ia fazer um, é só fazer um adendo, e aí, nesse segundo romance, aí já veio muito mais carregado em linguagem, em me desafiar nessa seara, assim, de colocar, de fazer com que a linguagem também narrasse a memória para além dos personagens. E nesse trabalho com a linguagem, os dois romances, eles trabalham com três personagens diferentes, três protagonistas, de repente, e no seu vai se alternando a cada capítulo o enfoque da narrativa, no do Carlos, não exatamente a cada capítulo, mas a cada parte do livro. São três partes, cada uma focada no avô, no pai e no filho de uma família. Como foi para vocês construir esses personagens com características próprias, com pensamentos próprios, com a maneira de falar, a maneira de se expressar própria, e as visões de mundo, e as limitações de mundo, eu queria saber um pouco desse trabalho de composição dos personagens de vocês. Agora é você. Me interessava muito, assim, acho que por conta da minha experiência com o teatro, imprimir uma dicção própria para cada personagem. Então, o grande desafio do Terra Adentro foi encontrar a voz desses personagens mesmo. É um livro que são três primeiras pessoas, e são três personagens muito diferentes entre si, embora sejam irmãos. E essa diferença, para mim, tinha que ficar evidente na linguagem, na forma como eles iam narrar. Então, a Rita é uma personagem que está em um lugar mais delirante, ela é uma vítima do acontecimento que move ali o Terra Adentro, então, é uma personagem bastante quebrada, e isso tinha que estar refletido na linguagem. Tanto que ela está de forma diferente, na página ela não está em texto corrido, ela tem uma parte que é muito na estrutura de poesia, tem parte que é música, enfim. E a Mirna, que é a irmã mais velha, ela é um trator, ela é uma pessoa dada ao trabalho, muito prática e tudo mais, e isso tinha que se refletir na Mirna, na página mesmo, por isso ela é um bloco de texto único, não tem muito respiro. E o Mosquito é um cara absolutamente passional, quem movimenta ali a história, por conta dele que a história acontece. e isso, para mim, para além de trazer a memória deles, essa memória tinha que estar em imagem, dentro da linguagem. Isso era bem importante, e narrar em voz alta esse livro, enquanto eu escrevia, foi fundamental para fazer isso. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, o quanto que há de trabalho braçal para achar esse equilíbrio que você achou entre a aspereza e a brutalidade da história com os momentos poéticos que a história tem. Eu acho que foi o maior trabalho, e dentro disso, encontrar o ritmo da fala de cada personagem, para além das expressões que eles usam e tudo mais, mas como é a respiração desses personagens, como eles estão narrando, qual é o tempo da memória de cada um, qual é o tempo da vivência de cada um dentro daquele acontecimento. Eu, no computador, falando comigo mesma, na maior parte do tempo, como bem doida mesmo, na sala, repetindo e narrando aquilo, como fazendo mesmo o personagem, usando o corpo do personagem. Teve vários experimentos para conseguir, por exemplo, a Mirna, eu comecei a Mirna achando que ela mancava. E aí, então, isso, quando eu fui experimentar no corpo mesmo, porque a parte do meu processo não deu certo, nela não manca, não. E isso só você falando, jogando para o corpo mesmo, mas aí é processo criativo, acho que, para mim, funciona desse jeito. Carlos, estrutura e carpintaria do romance. Ah, é legal para caramba fazer isso. Dá trabalho, mas é a maior curtição. Tem como ser escritor sem achar legal para caramba fazer isso? Deve ter, mas... Deve ter, deve ter. A gente ouve de tudo, não é? Tem gente que... A gente estava dando alguns exemplos aqui de obras ruins para caramba, provavelmente as pessoas não gostavam de fazer isso. Eu não sei, cara. Bom, enfim. No meu caso, eu gosto dessa carpintaria, desse falar sozinho. O pessoal lá em casa está acostumado, então, está tudo certo. Ninguém, até agora, ninguém reclamou muito seriamente. Eu gosto... Teve intervenção ainda, não é? Ainda não rolou, ainda ninguém... Não apareceu ninguém lá para me levar para lugar nenhum. Por enquanto, está indo, tudo bem. Eu curto mesmo ficar... Eu escrevo reescrevendo. Independentemente do tema, se é pesado, se não é, esse trabalho com a palavra, de reescrever e tal, acho que é o que a gente faz, senão não vale a pena contar nenhuma história. Eu vou fazer isso em outras formas, sei lá, faz um podcast, um textão no Facebook, já que é literatura, vamos trabalhar a linguagem. Isso eu curto, eu gosto muito de fazer. Não é fácil, mas é legal. Para esse livro... Bom, eu falei que é uma investigação familiar, eu queria entender um pouco do que a gente está vivendo, mas eu estava muito ali, meu pai, meu avô e tal, eu não conheci o meu avô. Lá em Friburgo, no início do século XX, deve ter nascido, porque a gente não tem tanta informação sobre esse meu avô, não. Eu tenho 49, a minha avó tem 100 anos, essa que foi esposa desse meu avô e tal. Bom, então, Friburgo é uma cidade serrana, na região serrana do Rio de Janeiro, foi colonizada pelos suíços. Vários europeus ficaram por lá, pelo clima e tudo mais, chegaram lá. E a cidade tem um orgulho de... Enfim, ela se auto-intitula a Suíça brasileira, então tem uma herança dos europeus ali que está rondando pela cidade. Só que a minha família é de lá, e é uma família de negros. E aí, imagina, um cara que nasceu, esse meu avô, imagina, logo poucos anos depois da abolição da escravatura, em Friburgo, uma cidade europeia. E estava lá. Então, ou seja, imagina que a mãe dele tenha sido escravizada, talvez a mãe da mãe, enfim. Logo, um pouquinho antes disso, esses caras eram... Enfim, eram escravos, e agora são gente livre. Como é que deve ter sido isso em Friburgo? Bom, o que consta lá na família é que... Bom, existe realmente um grito da mocidade. Ele fez um bar, um clube, um lugar que ele falou, olha, ele trabalhava lá na ferroviária, mas ele falou, vou fazer um bar, um clube, um espaço, onde só entrem negros, branco, aqui não vai entrar. Porque havia os clubes da cidade onde ele não podia entrar. Imagino eu que tenha sido por isso. Eu falei, não, então tá, se eu não entro lá, vocês também não vão entrar aqui. E a partir daí virou uma... Imagino que tenha virado uma liderança comunitária e tal. Mas não queria contar a história de um heróizão, mas eu queria... Eu acho curioso, porque é uma história de resistência cultural, bonita para caramba. Acho que essa ideia de, vamos peitar, eu vou fazer resistência, mas não vai ser dando tiro em ninguém, jogando bomba em lugar nenhum, vai ser... Eu lá encenava peças, por exemplo. Tinha concursos de dança, tinha uma série de coisas. Acho bonito isso. Só que na minha família, de novo, é uma investigação familiar. Isso nunca foi tido em alta conta, sabe? Os meus primos, eu passava minha infância, minha adolescência lá em Friburgo, a gente não... Na família ele não é um grande cara, sabe? Tinha uma foto dele na sala da minha avó, a minha avó fala bem dele, mas os primos sempre... meio que não levavam em alta conta, menosprezavam, sacaneavam e tal. E eu também era um deles. Isso era lá nos anos 80. E eu fiquei pensando, mas peraí, por que isso? Talvez seja uma família de negros que quer ser aceito pela sociedade local, pela elite de Friburgo, eu não sei o que era, mas eu achei interessante investigar como é que uma família... Existe a possibilidade de ter racismo dentro de uma família de negros, não é porque somos negros que a gente é, a gente defende os negros e todo mundo está junto, ninguém larga a mão de ninguém, não é bem assim, ainda mais nos anos 80, talvez. Então, existe a possibilidade de você ser negro e tentar ser aceito, tentar alisar o cabelo, ou tentar se enquadrar no que se espera, o que você imagina que as pessoas esperem de você. Então, foi pensando nisso que eu criei esse narrador que não conheceu. As duas outras partes, as que falam do avô e do pai, começam com pode ter sido assim, ou seja, é uma possibilidade. E eu gosto disso, eu não fui pesquisar, eu não pesquisei uma linha, eu perguntei uma coisa ou outra para um parente e tal, mas eu não quis saber exatamente como era, como era o grito da mocidade, como era o... Meu avô se chamava Otávio, como é que era o Otávio e tal. Tem umas histórias de família, e aí eu pego essas histórias e mudo um pouco, porque eu acho que não se trata de uma pesquisa, e sim de uma imaginação. O mundo de hoje, que a gente até valoriza o que é muito bom, valorizar a questão do negro e tal, e da mulher, e de uma série de coisas que a gente hoje em dia valoriza, e até outro dia não valorizava, esses anos 80 e tal, da minha cabeça e tal, é que não tinha mesmo isso. Então, ao invés de pesquisar, eu resolvi imaginar, mesmo baseado no que eu sei dos meus primos da época, do que a minha avó fala até hoje. Então, são coisas que eu resolvi utilizar, são elementos que eu resolvi utilizar, mas para criar a ficção em cima disso, e não para reproduzir uma era, não era a minha vibe. O Agora, Agora é um romance que trata do agora. e lá para o final, inclusive o Agora, ele é explicitado ali nas páginas finais, quem quiser ler, vai atrás de saber de que forma ele é explicitado. Eu conto com a minha... Mas mostra... Bom, se quiser contar também, obra de arte boa tem que se manter sem spoiler. Não tem segredo. Não tem segredo, não, cara, isso é bobagem. Eu também acho, mas como tem gente sensível a isso, como tem gente sensível a isso, se eu estou com o autor na mesa, eu prefiro respeitar a vontade do autor, ele que deu ou não o spoiler. Não ligo, não. Mas de que forma para vocês a arte não só tem ou não tem que estar em diálogo com o momento presente, mas vocês acham que de alguma forma ela pode interferir, ajudar a pautar o momento presente? Só para complementar, porque eu vejo, por exemplo, o Terra Dentro, uma questão muito atual, não só da violência, mas do mosquito, é a figura masculina que cresce com uma brutalidade enorme e vai sendo levada à vida, ele nem sabe muito bem o que está acontecendo, só está se tornando cada vez mais, eu não gosto da palavra selvagem, mas eu vou colocar aqui na forma de um termo melhor, mas cada vez mais brutal. Agora a gente vai com o Carlos. Agora sou eu, né? Eu tentei enrolar, você viu, né? Cara, não tem ensinamento de função, né? A literatura tem uma função, não precisa ser assim, não é por aí. Mas tem um desejo quando você está produzindo algo, né? Eu gostaria, sim, eu gosto de pensar que ler um Agora Agora da Vida, um Terra Dentro e tal, faça a pessoa, seja mais efetivo, sabe? Eu tenho uma fé na ficção, eu tenho uma fé muito grande na ficção, porque, ainda mais no mundo como a gente tem hoje na lógica das redes sociais, e que a gente tende a concordar com a nossa bolha e discordar da outra bolha, e está todo mundo falando igual, porque a gente fala, nossos amigos estão falando, certamente é certo, né? E o outro lado deve estar errado e tal. Então, acho meio difícil a gente conseguir, a partir desse lugar, do artigo jornalístico, ou da postagem na rede social, ou de um vídeo, ou de uma tese, uma dissertação, acho um pouco difícil a gente, é possível, claro, mas a gente tocar o outro lado, porque é disso que a gente precisa, sabe? A gente tem que dialogar com o diferente, né? Não dá para a gente fechar o olho e falar, ah, tá bom, quem não concorda 100% comigo e tal, mas não leu aquele autor ali, ou não gosta daquele autor, portanto, eu vou cancelar, eu vou partir para a minha galera, não dá para fazer isso, saca? A gente está, eu não acredito em nada individual, a gente precisa, muito mais agora, acho que a força do coletivo, a gente tem que, na vida, sabe? Não apenas na literatura, ou no livro A ou B, a gente precisa olhar para o lado e falar, gente, vamos embora, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algo, eu vou fazer e resolver o problema para vocês, não acredito nisso. Então, eu acho que, enquanto a gente não está ouvindo direito, não adianta muito você utilizar, já passou por essa experiência, tentar usar o argumento, olha, eu estou cheio de argumento positivo, eu não sei como é que você não ouve, não sei como é que você não entende, o que eu estou falando faz todo sentido, não vai adiantar, sabe? As pessoas não vão ouvir, porque a gente não está falando a mesma coisa. Então, a minha fé na ficção está justamente aí, porque a ideia é propor um diálogo, um livro, ele não se encerra em si mesmo, para começar a história, tem um leitor, e esse leitor que vai construindo, eu acredito em deixar espaços, as elipses vão fazer a possibilidade de você encaixar a sua história ali naquele livro, aquilo que o personagem está vivendo, talvez você já tenha vivido algo semelhante, talvez você conheça alguém que lembre, e a partir daí você vai entrando na história, e quando você começa a fabular também, a refletir sobre aquilo, você está pensando sobre o que está sendo colocado ali, não é uma doutrina, mas você está se inserindo naquele espaço. Então, se você cria um ambiente, falar do agora e tal, você cria um cenário, você cria uma possibilidade da pessoa entrar ali, do leitor entrar ali, eu já estou satisfeito para caramba, porque aí não tem resistência. Não importa que lado você está, a que bolha você pertence, a que bolha você pertence, mas se você entrou naquele jogo ali proposto, de encaixar as suas experiências naquela ficção ali, já estou no lucro, já é legal, já está pensando sobre o que... não é uma função, mas é um desejo meu, eu gosto de pensar que as pessoas conseguem entrar nas questões que eu acho legais e tal, via ficção. É o que a gente consegue fazer, não dá para eu fazer mais que isso. Bom, quando eu comecei a escrever o Terra Dentro, eu não pensei em, vou tocar num tema social aqui, ou vou falar agora sobre as questões do campo, sobre a precarização do campo, sobre o empobrecimento da terra e das relações dos trabalhadores rurais e tudo mais, isso não passou como objetivo na hora de escrever o Terra Dentro. Eu queria falar de como essa relação entre esses irmãos e deles, com os seus vizinhos e dentro dessa comunidade agrícola, queria falar como o empobrecimento da terra empobrecia as relações, também esvaziava um pouco e deixava tudo muito brutal, tudo muito no campo da violência e tudo mais, mas isso era uma coisa dentro da subjetividade dos personagens e não do contexto social em que eles viviam, mas é inevitável, quando você começa a trabalhar o íntimo dos personagens, você começa a tocar pontos que tocam também as memórias coletivas e as vivências coletivas desses trabalhadores, enfim, e de quem tem contato com isso, ou já teve contato, porque é muito engraçado ver quando lêem o Terra Dentro e vêm conversar comigo, falam, ah, eu conheci uma pessoa que era assim, ah, eu sei essa história, tem uma história que é parecida, e nesse sentido, então, acho que a história, ela cresce um pouco por si, quando você começa a desenvolver personagem, necessariamente você começa a tocar, quando você toca o mundo interno de um personagem, necessariamente você toca o mundo externo, e aí as coisas vão surgindo de maneira que você possa conectá-los, e não tirar eles desse contexto, trabalhar só a subjetividade, mas, pelo contrário, fazer com que aquilo sirva a subjetividade dos personagens. Então, acho que isso... E aí, então, pelo empobrecimento das relações, pela questão árida entre os personagens e tal, colocar um momento muito precário dentro da condição rural, hoje em dia. É muito exploratório ainda, é uma monocultura onde eles estão, então, isso também não favorece que as coisas frutifiquem, e, no fundo, é isso, é uma terra infrutífera dentro de relações infrutíferas. E qual foi o caminho para você se convencer de que a voz dos personagens que vivem nesse ambiente rural de terras infrutíferas, dessas terras que às vezes tentam sair, mas às vezes a terra prende eles e traga eles de volta, qual foi o caminho para você criar essa subjetividade de cada um e chegar no ponto que você falou, opa, agora está legal. Foi pesquisa, conversa com gente desse tipo, desse campo, você também tem um passado familiar que você foi buscar ali as informações. Não, como eu falei, a Angueterra Dentro é uma história que eu escutei de uma pessoa que veio. Você pegou um aspecto ali, você falou, que aí o raço você foi compor. Exato. Para comprar os outros. Sim, mas foi ouvindo as histórias, as outras histórias dessa personagem. Então, ela me contava outros aspectos do irmão dela, que eram o mosquito, e eu podia entender um pouquinho melhor o que era o mosquito. Uma fonte valiosa. Exato. Apesar, é claro que eu tenho muito mais, melhor a dimensão dela, dela enquanto personagem, que no livro é a Rita, do que dos outros dois. Até porque ela só tem o mosquito de irmão. A Mirna foi criação do zero. A Mirna não existe na história real. Mas ela foi necessária para fazer uma triangulação que serviu... Porque, assim, a Rita, ela é parte muito envolvida na história, ela é uma vítima, ela entra no campo do delírio, enfim, é muito difícil para ela tudo o que aconteceu, e isso está na forma como ela expressa. Isso traz um grau de desconfiança sobre a versão da Rita. E o mosquito, a mesma coisa. E aí eu quis trazer a Mirna para fazer esse equilíbrio. Então, ela é uma personagem que tem um aspecto muito mais prático, muito mais... muito menos envolvido mesmo. E aí a Mirna é uma criação do zero, mas ela serviu para esse equilíbrio. Daí não foi pesquisa, não foi nada, foi imaginação. E estratégia narrativa. Saindo um pouco de dentro do livro de vocês e olhando para o nosso entorno, mas para entender o papel do escritor nessa nossa sociedade e como essa nossa sociedade pode influenciar o trabalho do escritor. Até algum tempo atrás, quando eu fazia entrevistas, eu perguntava sobre o desafio, como muitas vezes é você criar ficção num mundo tão inverossímil, que acontecem coisas que, se a gente colocar num livro, ou num filme, ou numa peça de teatro, com razão o leitor ou o espectador vão olhar e falar, nossa, está me tirando, né? Acho que eu sou tonto para acreditar numa balela dessa. e era um tempo bom aquele, que agora eu acho que a gente já deu um passo além. A gente está, me parece, vivendo num país em que parte das pessoas deixaram de protagonizar cenas inverossímeis e passaram a... não é nem só acreditar, mas a viver de verdade numa realidade completamente paralela que interpreta o mundo de forma objetiva, completamente diferente da maneira que nós interpretamos o mundo. é como se olhasse aqui no painel e falasse, olha que belo painel verde. E você não vai começar a pessoa que não é verde. Como que é para o escritor viver no... criar numa realidade em que a própria noção de realidade já foi para o espaço, a noção de verossimilhança já tinha ido também? Isso é bom? Isso é ruim? Isso não é nada na hora da criação? Cara, eu nunca pensei isso. Eu não pensei nisso ainda. No próximo livro. Exato. Mas, eu não sei, eu acho que tem... Tendo a achar que não é bom nem ruim, eu acho que as coisas absurdas sempre estiveram aí, eu acho que a gente está só tendo um acesso privilegiado, desprivilegiado. A loucura dos outros, em função de rede social e tudo mais, mas, assim, a minha família é do interior de Santa Catarina, lá perto de Chapecó. E lá, assim, está certo que é Santa Catarina, mas sempre teve uma realidade paralela vivida pela minha própria família, até porque tem uma questão com... com o ocultismo um pouco, assim, sabe? Desde Benzedeira, que faz tal e tal coisa, no Terra Dentro tem um trecho que eu trago também dessa vivência, que é uma coisa absurda, assim, que é uma história de família, que é uma tia, que eu não cheguei a conhecer, a irmã mais velha do meu pai, que faleceu, ela era jovem, e aí alguém falou para a minha avó, vai lá e abre o colchão dessa menina, porque no colchão tem um trabalho feito para ela, e aí a minha avó foi lá e abriu, e conta ao meu pai que tinha umas rosinhas de algodão costuradas dentro da coisa, e aquilo em si era um trabalho, uma espécie de trabalho, enfim, e tudo isso sempre me soou absolutamente absurdo, assim, tem uma dimensão de como assim, não é possível. Então, acho que sempre teve, essas histórias sempre estiveram aí, mas eu acho que agora a gente consegue, a gente tem um acesso diferente a elas. Então, não acho que é bom nem ruim, eu acho que é o que é, sempre foi. Recentemente eu estava lendo Duas Solidões, que é o livro do diálogo do Gabriel Garcia Marques com o Mário Vargas Llosa, que eles tiveram logo que saiu O Senhor de Solidão. Em certo momento, o Gabriel Garcia Marques fala que ele via O Senhor de Solidão, especialmente, como um livro de realismo, não realismo fantástico ou mágico. Ele fala que na América Latina tudo é possível, tudo é mágico, tudo é fantástico, a realidade nossa é assim, acabou. Eu estou partidária disso. É, estou dentro também. Enfim, esse é outro assunto. Mas, eu falei um pouco disso. A realidade, eu fui na intenção de ver o que estava acontecendo, ou tentar entender o que estava acontecendo, eu fui na minha família, o que está mais perto, o que está mais seguro, talvez, e histórias de família e tudo mais. Eu estudei em uma escola militar quando eu era adolescente. Isso é um momento que é marcante, quando você passa pela adolescência em uma escola de formação militar, isso vira e mexe, eu estou falando desse assunto. E a gente vê, eu vejo, bom, dados da minha vida concreta, os caras lá nos anos 80, que continuaram até hoje na vida militar e tal, que não abandonaram como eu, hoje são coronéis, daqui a pouquinho tem general ali no meio, ou seja, que são esses caras que a gente está vendo aí, que estão no poder, ou próximos do poder e tal. Todos os seus amigos. Não, nenhum deles. Eu só conheci os bons, a partir dos legais e tal. Não, não é, mas é porque faz sentido. Às vezes, você vê na CPI da vacina, do Covid, por exemplo, Ville Mestre, você via lá um coronel fazendo um esquema, tinha um cara da minha turma, que estava, não sei onde, Estados Unidos, arrumando um jeito de comprar uma vacina com uma laboratória, não sei como, ia ganhar um dólar por vacina. E aí, rapidinho, mas, às vezes, quando tinha aparecido um coronel desse aí? Aí você pensa, bom, por que coronel? É porque quando você está para se aposentar no meio militar, você fala, bom, ou você é promovido e vira general, oficial general, ou almirante, ou brigadeiro, ou você é aposentado. E, a partir daquele momento que você é aposentado, você vai botar um pijama, vai ser síndico de prece, você não vai ter mais aquele prestígio, aquele status e tal. é a sua última chance, antes de se aposentar, de dar uma bolada, sabe? Tipo, vou fazer um esquema aqui, convencer alguém, ou ainda tenho prestígio para chegar lá e fazer um acerto para comprar umas caixas de Viagra. Esse tipo de coisa acontece porque são as oportunidades que surgem, logo antes do cara se aposentar. Não é o almirante, não é o brigadeiro, não é o general que vai pegar a tropa lá no quartel tal e vai mandar tomar não sei o quê. Quem faz isso é o oficial de campo, é um coronel, às vezes um sargento, sabe? É o cara que está no comando da tropa. Então, o que a gente vê por aí, eles falam, ah, os generais ficam falando bobagem e tal. Beleza, até falam. Mas não é esse cara que está mexendo tudo, sabe? Quem está no quartel em contato com a tropa são os caras da minha turma, gente que eu conheço, mas eu conheço um pouco disso. Enfim, não dá para sair pesquisando e colocar nome de pessoas ali, mas eu participo de grupo de WhatsApp. Isso é uma desgraça, não é? Grupo, eu não participo de grupo nenhum, de família, até participo, mas eu não falo nada, eu estou ali. Só para ninguém... Eu saio, os coloco de volta também, não é? Mas eu tenho duas turmas militares, uma da marinha e outra da aeronáutica. Eu vejo esses caras comentando desde 2017, 18, as coisas que aparecem por ali, que a mim só havam absurdas, não é? Agora não mais. Agora a gente já está vendo que é por aí, mas você tendo contato com aquele pessoal, você via o que ia dar, sabe? Está dando ruim esse negócio, não está dando certo. E daí a história de você não pesquisar tanto, porque se for pesquisar, eu vou começar a retratar o que a gente já está vendo aí, não faz sentido nenhum, não tem novidade nenhuma nisso. Então, eu quero achar espaços para ficcionalizar mesmo, baseado em alguns dados concretos, a gente vai criar coisas e tal. Mas a minha intenção era mesmo olhar para o lado e tentar entender um pouco o que está acontecendo. Então, eu vou no que eu conheço. Eu vou no meu avô, no meu pai, nos meus primos, nos meus colegas de turma e tal. E, enfim, ainda não me tiraram do grupo, não. Eu vou ver se eles me expulsam em algum momento. Mas eu ia te perguntar... É que ninguém lê também, né, o livro. Eu ia te perguntar, como é que eles recebem o seu trabalho? Seu filme, série, talvez eles assistissem mais livro. Nem o outro? Nem o outro deles? Nem o outro, alguns leram e tal. De vez em quando me xingam mais. Mas ainda não avançou disso, não. Ainda está no xingamento. É, a minha família também leu o Água Fria, mas o Terra Dentro eu também desisti. Também não? Mas eu acho que porque, em termos de linguagem, o Terra Dentro ficou muito mais complexo do que o Água Fria, era mais simples. Mas é muito louco, né? Eu estava lendo, acho que hoje ou ontem, inclusive notícias agora de pessoas que estão sendo expulsas de casa e viraram a vergonha da família porque estão formadas na faculdade, porque fizeram mestrado, doutorado. Vocês ficam espertos, vocês são escritores também, que é capaz de serem defenestrados. A gente vai ter que montar uma comunidade de apoio. Vamos fazer isso, vamos plantar batata. Temos perguntas, pessoal? Não sei. Produção, pode perguntar sim. Tem microfone aqui. Eu queria perguntar sobre como foi a escrita do segundo livro, que a gente passa por esse processo depois do primeiro livro. O segundo livro, ele... A gente sempre tem um certo medo e passa por questões que eu acho que são até mais difíceis de escrever do que o primeiro. Aí eu queria perguntar para vocês dois como foi o processo e como foi a recepção para vocês mesmo do segundo livro. Cara, é a Morgana Kretschmann, grande autora. Daqui a pouquinho tem mesa com ela, vamos ficar para assistir. Obrigado pela pergunta, Morgana. Tem esse lance do segundo livro e tal, de manutenção e tal. Honestamente, não pensei muito nisso, não. Porque a gente acaba escrevendo o que a gente tem que escrever. Se a gente ficar pensando, como vai ser a recepção do livro, do segundo livro e tal, se vai ser bem ou mal lido, se o tema é parecido ou não com o outro, é aquele papo. Acho que só vale a pena se a gente escreve algo de verdade. Verdade, não falo da verdade dos fatos, não. É uma verdade sua, interna, sabe? Pega aquilo que você acredita e vamos nisso. Sem ficar fazendo muita concessão. Então, se eu olhar para o lado e falar, poxa, o que esperam de mim a partir desse segundo, nesse segundo livro, a partir de um primeiro trabalho? Se eu começar a pensar nisso, eu já vou produzir diferente, sabe? Eu preciso tentar tirar isso da cabeça, para, eu não sei se consigo também, estou falando isso, muita teoria, muito legal, mas é uma tentativa, é uma busca, a gente procurar mergulhar no projeto e ficar no projeto. Ao final, se ele vai ficar bom, se vai ser publicado ou não, nada disso interessa. A gente precisa afirmar, manter a firme lá, o projeto é esse aqui, vamos nessa, é nisso que eu acredito e tal. Depois, espero que os amigos críticos e tal falem bem. Por isso que eu mando presente todo mês, para todo mundo que escreve, jornalista, cultural. Rodrigo, eu te mandei um negócio, está na tua casa. Os meus presentes não estão chegando, não. Não chegou? Mas é que você está aqui, está lá na tua casa. Mandei chegar lá, mandei entregar lá. É um iPhone 14. Cara, compartilho um pouco do pensamento do Carlos. Mas, assim, eu gosto muito de escrever. E, para mim, é uma alegria mesmo, quando estou escrevendo. A gente estava até falando aqui no início sobre essa aura do escritor solitário e triste, escrevendo nessa imagem, não cola muito comigo. Então, assim, para o segundo livro, o primeiro livro eu não sabia. Como eu falei, foi uma aventura, eu não sabia o que eu estava fazendo. Tenho até vontade de tacar fogo, sabe, no primeiro. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Mas, no segundo, eu tinha um desejo muito grande de trabalhar coisas que eu vi que eu não tinha trabalhado no primeiro, que eu perdi a oportunidade de trabalhar no primeiro. e daí eu queria fazer isso no segundo, sabe? Então, foi muito... E agora, escrevendo o terceiro, tem coisas que eu estou vendo que eu podia ter feito no segundo, mas não fiz. Então, agora eu vou fazer. E aí, então, é muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando escrevi o Terra Dentro e estou feliz agora escrevendo o outro. E, assim, como, em termos de recepção, quando eu lancei o primeiro, eu não tinha muitos contatos, eu nem sabia que alcance isso podia ter. Eu achei que fosse escrever o livro e ficar ali entre as pessoas, mas eu também tinha vontade de... Os meus ali, né? Tipo, a que mãe, a que pai, escrever um livro e tudo mais. Mas eu queria também que as pessoas... Ouvir de outras pessoas o que aquilo despertava. E aí, quando veio essa recepção no primeiro, e foi bem legal, assim, apesar de eu ter questões com ele, mas foi muito legal, assim, a recepção. E eu falei, ah, eu quero isso. Isso aqui é uma droga muito boa. Esse tipo de evento geralmente atrai bastantes autores estreantes. Vocês querem falar um pouco dessa experiência de vocês no começo da carreira, de como foi chegar nos leitores e chegar em pessoas que poderiam amplificar o trabalho de vocês para chegarem mais leitores? Até porque vocês têm caminhos bem diferentes. O Carlos já sai por uma editora grande, bem estruturada, e você vai numa pegada bem mais independente. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Bom, hoje eu acho que tem uma coisa muito interessante e importante, que é chamada rede social, que, então, dá uma amplitude para o que a gente escreve um pouco maior. Então, quando eu lancei, como eu disse, eu não sabia muito bem como eu ia fazer para chegar. Mas aí comecei a pesquisar o que é booktuber. Nunca nem tinha escutado falar. Quem é essa gente que grava vídeos sobre resenha, que faz resenha, quem são essas pessoas? Então, comecei a meio que pesquisar por aí. Achei que isso pudesse dar uma... trazer um alcance maior para o livro. Foi tudo muito intuitivo. Então, assistia coisas que eu gostava e falava assim, eu quero que essa pessoa leia. E aí entra em contato, Instagram, etc. E aí alguns aceitam receber, outros não. E aí isso é o negócio de sair por editoras muito pequenas. Eu não tive um... Como até hoje não tem um aparato de marketing que faz o livro chegar e tudo mais, que dá conta disso. É tudo muito na unha. E intuitivo mesmo. Quero muito que... Essa pessoa é interessante, eu quero muito que ela leia. E às vezes dá, às vezes não dá. Mas é isso, é esse o caminho. Pelo menos eu desconheço o outro. E vai ao encontro do que você estava falando, na parte da criação, de o escritor não ficar lá recluso. E também, depois que a obra está pronta, não adianta se achar que vai se encastelar e o mundo irá reconhecer o seu talento e acabou. Exato. É um trabalho constante de divulgação mesmo, de bancar e de levar o livro para frente. Hoje, acho que não existe o livro se fazer sem o autor. Cada vez menos isso acontece. Então, o autor tem que levantar a bandeira do livro e levar ele para frente. Pelo menos quando você sai por editoras independentes, esse é o caminho. E, para mim, é um caminho gratificante. Me coloca em contato com as pessoas. Eu fiz amizades assim. E, enfim, eu me encontro muito aí. Aquele papo, é sempre um projeto coletivo, esse negócio do escritor isolado, não sei o que e tal, isso não acontece. Até porque escrever não é digitar. Digitar, você pode até fazer isso sozinho. Mas escrever começa muito antes, na observação, no contato com as pessoas, na troca, na conversa. Isso é o que é escrever. A minha primeira formação é em história. Eu sou historiador, fui professor a vida inteira. Então, eu acredito em formação, saca? Quando eu desconfiei, sei lá, 10, 15 anos atrás, um pouco menos, que era uma possibilidade para mim, ah, vou tentar escrever, né? Vou fazer. Gostava de ler, né? Vamos tentar escrever um pouco. Fui fazendo um monte de oficina, dei sorte. Esse é o ponto. Eu fui aluno de muita gente boa, sabe? Paulo Scott, Rubens Figueiredo, Carol Saavedra, Adriana Lunardi, Alena Lisboa. E aí, quando você começa a ter contato com gente boa e generosa, numa dessas, fala, olha, tem esse cara aqui, que está escrevendo uns contos, tem uns projetos aqui e tal, e uma coisa, eu não sou bem-nascido, não sou filho de ninguém importante, não tenho dinheiro, e é basicamente na base do, vamos trabalhar, vamos fazer oficina. Fui estudar, fui fazer letras, já. Eu vou estudar, então. Tem uma graduação lá no Rio, na PUC, que é de formação de escritor mesmo. O nome é esse, formação de escritor. Falei, bom, se é isso que eu estou querendo fazer, vamos lá. E lá você começa a conhecer pessoas e produz, escreve uns contos, escreve uns textos, esses textos começam a rodar, as pessoas vão conhecendo, e na base da sorte mesmo, você acaba chegando numa editora e tal. E a divulgação, acho que vale para todo mundo, hoje em dia as redes sociais são o caminho, a gente precisa estar presente ali de alguma forma. Sou ruim demais nisso, mas... É cansativo, não é uma coisa natural. Entre precisar e gostar de fazer, tem uma distância grande. Exato. É difícil, é difícil. E eu tenho muitas crises, assim, falar, nossa, vou sair dessa droga, porque também tem o lado negativo disso, que é você se comparar o tempo inteiro, e o que dá para fazer, o que fulano está fazendo, e por que eu não fiz assim. Isso é difícil, chato para caramba, mas, bom, é a forma, por enquanto, é a forma que tem funcionado para mim. E o Carlos falou de oficina, essas coisas. Quando eu lancei meu primeiro livro, eu era tão nocego que, assim, eu não fiz, eu nunca fiz, assim, cheguei a fazer oficina, essas coisas. Porque eu acho que também, quando você faz oficina, te coloca em contato com outras pessoas. A gente acha a sua galera, o pessoal está querendo fazer a mesma coisa que você. Exato, é. E aí eu acho que também tem pontos de contato que se tornam interessantes ao longo da jornada. Mas, enfim, não fiz esse... Mas faço, hoje em dia eu faço, faço até a da Lucy, a da Lucy Collin. Mas já que você puxou para esse ponto, Carlos, e você, depois que você começou, estreou e tal, o que você olhou e falou, pô, fui nocego aqui? Hoje, você fala, porque até hoje é assim. Eu não sei o que eu estou fazendo. Não passa a menor ideia. Mas se você não sabe o que você está fazendo, você ainda não constatou o que foi. Eu desconfio, eu me conheço, eu sei que eu estou fazendo bobagem. Geralmente eu estou... Cara, eu não sei, eu não fico pensando muito com relação a estratégias de carreira, de plano, de projeto literário. Aliás, projeto literário é no outro sentido, né? Das coisas que eu quero falar, como eu tento falar e tal. Eu sou aquele cara que vai escrever, e vai escrever de qualquer jeito. Não sei se isso vai ser bom, vai ser aceito, não vai ser. É claro que eu tento ler o máximo possível, eu tento ter contato com as pessoas e tal, mas eu meio que faço mais ou menos o que eu quero fazer. E se isso der sorte de, afinal, virar uma publicação, virar um... que bom! Se não, eu já escrevi outras coisas que não foram publicadas. Porque escritor é isso, né? O escritor é quem escreve, não quem publica. Então, desde que momento que você se dedica a escrever, ah, vou começar a escrever, você vira escritor, certo? Então, se vai ser publicado ou não, se vai funcionar, se vai virar alguma coisa ou não, não faço ideia. Então, o nosso ego começou lá atrás e tal. Você pega aquilo ali, acha que vale a pena, manda para alguém. E muitas vezes não rola, e está tudo certo. Escreve outro, e o outro, e o outro. Se é isso que você quer fazer, né? Eu estou mais concentrado nessa de tentar produzir algo e... E é isso. Acho que é assim. Temos mais perguntas? Oi, boa tarde. O Carlos falou que, algum tempo atrás, achou que a ficção era o melhor meio para chegar até as pessoas, para conseguir... Acho ainda. ...abrir espaço, não é? Para que elas entrem naquilo, de algum modo, consigam, talvez, não sei, até se transformar por aquilo, não é? Mas a sua formação é de historiador. Então, você... Um pouco que já explicou o porquê, antes você explicou, mas chegou agora o complemento de porquê que você vai para a ficção. A Vanessa falou há pouco que não teve exatamente uma formação de escritora, foi um pouco como no acego, e foi se descobrindo, e parece que deu um grande salto do primeiro livro para o segundo. Então, também, essa sua transformação em contato com a literatura, me parece que foi bastante intensa e veloz também. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Mas, também, por que você, assim como o Carlos, em relação à história, entendeu que a literatura, talvez, fosse o teu canal em vez do teatro? Porque eu sei que você tem uma formação no teatro, e, em algum momento, você talvez tenha entendido que o teatro não vai dar conta de... não dá conta de ser para mim, e para o outro, e para a minha obra, o que a literatura está me oferecendo nesse momento. Como é que foi isso para você? Eu gosto de contar histórias, sabe? Eu achei que, quando eu era mais jovem, que o meio para eu contar melhor as histórias fosse interpretando as histórias e fosse com o meu próprio corpo, e fosse no palco, e fosse mostrando isso. E tive muito... Fui muito feliz no teatro. Mas, em dado momento, o teatro começou a me cansar um pouco, porque ele é, sobretudo, uma arte coletiva. Precisa de muita coisa para você levantar uma peça, precisa de atores, precisa de parceria com cenógrafo e iluminação, e a coisa se torna muito mais complexa. Talvez não seja o motivo mais nobre de eu ter achado que a literatura fosse mais para mim, mas é porque eu consigo fazer sozinha. Estudando, e lendo, e me aprimorando dentro de autores que eu gosto, e tomando eles como exemplo, e, para mim, isso se acomodou melhor dentro dos meus processos mesmo, de ter mais tempo para pensar as coisas, de respeitar o meu tempo. Então, eu vou ficar... Eu não tenho uma pressa de apresentar, porque eu estou com várias pessoas ali que estão dependendo de colocar uma peça na rua para fazer o negócio virar. Ali é eu e a página, e é o meu tempo, e hoje me serve muito mais, não tenho vontade nenhuma mais de atuar, e nem de escrever para o teatro. Eu uso dos recursos da dramaturgia, mas não tenho muita vontade de escrever para o teatro. Mas, enfim, tudo pode ser. Respondi? Eu não sei dizer exatamente quando se deu esse interesse em trabalhar melhor a linguagem, mas eu acho que é por conta das coisas do que eu fui lendo e vendo como... Como esse autor trabalha isso, sabe? Faulkner, por exemplo. Nossa senhora, quando eu li, o sonho e a fúria, por exemplo, me deu um... Falei, caramba, isso daqui é muito diferente de fazer, e é possível, e me deu muita vontade de arriscar e de tentar fazer algo nesse sentido. E aí comecei a ir atrás de autores que conversassem com isso, Beckett também, é uma grande inspiração. E aí, então, por esses autores, eu falei, cara, eu acho que a minha vertente está aqui, e o meu interesse, na verdade, é trabalhar a linguagem. E aí o saldo se dá, porque te leva para outro registro da literatura, não é mais o enredo só, é o que a palavra tem de potência mesmo em si. E aí eu acho que foi... Estou crescendo, estou estudando para crescer, fazer melhor. Eu também, é isso? Não, tinha para você também a questão da história. Ah, tá. Eu já tinha comentado, não é? Não, não, é para falar da Vanessa, é mais legal. Percebe-se que o teatro, eu não sabia que você tinha essa vivência no teatro, mas o seu texto, ou seja, a sua passagem pelo teatro, ela está no seu trabalho para caramba, porque tem esse lance da linguagem, tem muito movimento ali, então você percebe as rubricas e tal, você percebe que isso está ainda, está com você ainda, o teatro está lá. É, acho que ele ficou internalizado aqui, como recurso mesmo. Com relação à formação e tal, uma outra coisa que eu não falei é que a gente tem que ler, e ler para caramba, né? Por exemplo, ter. A gente, antes de escrever, a gente é leitor, né? A gente está nessa, porque a gente gosta de ler, ama livros, ama literatura. Então, essa formação, ela se dá em oficinas, em universidades, sim, mas também se dá na leitura do outro. Estou vendo a Lucy Colinha ali, genial o trabalho, né? Eu roubei umas falas, umas personagens suas, Lucy, desculpa, nem te falei, né? Eu não conheço, estou cara de pau, né? Nunca falei com ela, muito prazer em conhecê-la, viu? Mas acabou até saindo do Agora, Agora. Prazer em conhecê-la, já roubei, né? Não, mas eu queria falar, estou confessando aqui, você me perdoe, você tem um conto que tem um lance de falar de oralidade e tal, tem duas personagens que começam a falar de um jeito tão fascinante que eu falei, vou pegar essas duas e vou colocar no meu livro. E assim fiz. Acabou que deu uma cortada lá e tudo mais, o editor acabou, não, está um pouquinho demais, você está curtindo demais essa vibe de ficar falando, 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 aí acabou saindo. Mas a minha intenção era assim, de roubar, você me perdoe, por favor. No próximo. Eu te mando iPhone semana que vem, a gente conversa, beleza? É o 14, tá? Temos perguntas? Espera aí, tem três. Vamos aqui, Davi, o curador fica por último. Oi, é uma pergunta um pouco aberta e poderia ter sido feita na mesa de ontem, mas pelo que vocês escrevem, me parece que tem muito a ver e eu acho que tem, eu gostei bastante do que a Vanessa estava falando sobre a questão do empobrecimento das relações, isso ficou bastante na minha cabeça. O Lucas ontem comentou sobre que não existe essa identidade Brasil única, existem vários Brasis dentro desse Brasil, e eu queria saber como é que vocês enxergam como a ficção brasileira está enxergando esses Brasis ficcionais hoje. Eu falo em nome da literatura brasileira, portanto, anotem. Cara, o Lucas está super certo, cara. Vou pronunciar a linguagem que a gente estava falando ainda há pouco. Eu vivo citando esses exemplos porque eu acho, eu fico meio com raiva disso, apesar deles levarem uma boa. Giovanni Martins. O cara tem lá um primeiro trabalho, que é o Sol na Cabeça, e tem lá vários contos, cada um de um seu jeito e tal. O primeiro deles é muito... na base de uma linguagem específica, de um personagem da favela e tal. E aí eu fico muito... eu fico com raiva quando as pessoas meio que diminuem isso um pouco, do tipo, ah, não, pô, é só reproduzir... ele é favelado, ele tem uma origem na favela e está só reproduzindo na fala da favela. Primeiro... tem muita coisa errada nessa frase, mas vamos lá. Primeiro que não é isso. Mas se fosse... porque tenta fazer, grava alguém falando, transcreve uma fala. A gente é muito... vai ser chato demais, sabe? Não é transcrever uma fala. A gente está sempre se consertando, gaguejando, falando, ah, não, peraí, não é bem isso. Se você vai transcrever isso, não é literatura. Então, não é isso que ele faz. Mas colocar isso no sentido de desmerecer, eu acho bem ruim. Não existe uma fala do Rio de Janeiro ou do Brasil e tal, falando das identidades e tal. Você tem, dentro de uma favela, se é o caso lá, no caso do Viapia, que é o romance novo dele lá, se passa na Rocinha. Tem mil maneiras de viver naquele espaço e convivência naquele espaço. Então, essa interação entre um e o outro é que é o barato do cara, sabe? Ou seja, você imaginar, não, entendi, Rio de Janeiro fala desse jeito e vive desse jeito. Como se não houvesse várias maneiras de viver no Rio de Janeiro. E se a gente expandir para o Brasil, muito mais ainda. O cara que vem de tal lugar e pensa assim, ele é assim, ele age dessa forma. Não é assim que funciona. E o nosso papel na literatura é tentar reproduzir isso de alguma forma que faça sentido dentro daquela trama. Então, enfim, eu fico com raiva quando as pessoas meio que desmerecem dizendo que a coisa ali é só uma reprodução de uma certa, específica identidade e tal. E não é bem assim que funciona. A gente não pode colocar as pessoas em caixa, em gavetas e tal. Geralmente, é tudo muito mais rico do que a gente imagina. E quando a gente consegue acessar um universo que a gente não... O exercício da empatia, quando a gente não tem a oportunidade de viver aquela realidade, se o cara, o Giovanni, por exemplo, tem a generosidade de oferecê-la para mim, eu tenho mais é que agradecer e falar beleza, entendi um pouquinho. Posso começar a entender melhor e tal. Enfim, não existe uma coisa única, sacou? Não sei se eu respondi também, não. Mas tudo bem, não é? É isso aí. Driblou muito bem, não é? O negócio é enrolar, falar, falar, falar. Mas a Vanessa vai responder em nome da literatura brasileira agora. Foi isso que eu falei. Resolve aí, Vanessa. Não, assim, eu estou com o Carlos, mas eu acho que tem uma grande... Estou com o Carlos, envalo também, beleza. Beijo, tchau. Não, uma coisa que o Carlos estava falando e eu estava pensando é que as editoras independentes têm um papel muito interessante nisso, de trazer para... No sentido de acessibilizar mesmo esses vários Brasis. Tem tanta gente publicando hoje em dia, de tantos pontos de vista diferentes, e que estão saindo por várias editoras. Eu estava... Eu tenho contato com o Marcelo Lábis, que é aqui de Santa Catarina, e também um Brasil de um sul, colônia. Quem que está falando disso hoje em dia? E tem, está aí, ele está falando. E dentro desses muitos Brasis, esse é um possível e está... Ele está jogando luz em cima de uma realidade que não é tão explorada, com uma editora própria. Ele tem a editora dele, está lançando os livros dele. E, assim, a gente vai tendo cada vez mais acesso e descobrindo o Brasis que a gente não teria acesso dentro das grandes editoras, talvez, que tenha um número limitado de publicações por ano. Então, é só fazer esse adendo. E de olhares para as publicações com as quais trabalham, principalmente. Exato. Jim? Espera o microfone, porque está tendo gravação para captar o seu som. Ok. Hoje mais cedo, a gente até estava falando de polka e tal. Eu queria saber de vocês quais, sei lá, top 5 de autores que influenciaram vocês. E onde influenciaram? Não algo do tipo, ah, eu gosto muito do livro X, porque me fez chorar. Mas, tipo, tecnicamente, é onde influenciou. Top 5, com justificativa, aumentou a pressão. Quero ver a próxima pergunta que vem. Não estou preparada, mas vamos lá. Se quiserem fazer o jogral para cada um. Vamos fazer isso. Vamos cada um. Vai ser melhor. Bom, já falei de Falkner, então, eu vou jogar essa. Eu gosto dele também, não é só você, não. Ah, tá bom. Tá, que bom. Já matamos os dois, então. Mas, assim, ele não me fez chorar, mas, assim, me fez olhar para uma questão que o Lucas sempre fala, que é uma coisa, assim, o leitor que lute, sabe? Eu gosto disso nele. Não, ele não idiotiza ninguém. Cara, na real, vou falar a verdade aqui. Eu comecei a... Sei lá, eu já tinha... Eu ia fazer 40 anos e tal, quando eu resolvi começar a me dedicar mesmo a essa questão de literatura e tal, e eu percebi que eu tinha uma defasagem de leitura muito grande, cara. Eu não sou aquele garoto que tinha uma, sabe, uma estante cheia de livro em casa. Não rolava isso. Aí, quando eu cheguei, naquela história de formação, agora vamos na faculdade, então vamos tentar entender alguma coisa, vamos ler os clássicos, vamos ler o máximo que a gente puder, vamos ler o contemporâneo. Então, eu mantenho esse ritmo nos últimos anos de ler o máximo que eu posso. Então, eu sou fã de muita gente. Não daria para fazer um top five nem a pau. E eu vou falar com toda sinceridade, todo mundo me influencia, tá? No momento, eu estou muito influenciado pelo último livro que eu li, sempre o último livro, aquele que te toca e tal, e realmente, na real, me influencia. No momento, a minha referência é Vanessa Pascouto, foi o último livro que eu li agora, eu juro por Deus. Se você me pergunta, quem é o cara, às vezes, pergunto em entrevista, em livro e revista e tal, eu falo assim, sugere uma leitura, um livro legal que as pessoas deveriam ler, um autor bacana que deve conhecer, cara, eu sempre falo a minha última leitura, a minha leitura atual, estou lendo no momento fulano e tal, porque é isso mesmo, todo mundo contribui mesmo, sabe? Todo mundo que eu leio me influencia, influencia pesado. Falei da Lucy, roubei todos os personagens, cara, viu? Eu faço essas coisas, né? Então, no momento, eu vou começar a inventar umas coisas na sua vibe, até eu começar a ler outra coisa. Tá bom. Depois a gente vai conversar com ele, né, Lucy, sobre os direitos, então. Dobrou agora. Agora a gente dobrou a aposta. Mas... Bom, a gente já teve Falkner e Vanessa, faltam sete, pelo menos, né, porque eles dobraram o Falkner. Eu vou jogar aqui a Elvira Vínia, também. Tem justificativa, porque é óbvio, né? Porque ela é maravilhosa. Ah, vai, mas a Tia Cis, Lucy Colim, vai falar um monte, isso? Deixa eu falar também que a Lucy, já vou jogar logo três, então. Também peguei um negócio aí da Lucy, tá? Do... A Lucy vai pagar o jantar hoje, só com que vai pegar direitos autorais. Exato. Nesse novo que eu estou escrevendo, tem muita inspiração no Com o que se pode jogar. Aguarde e verás. Eu já falei aqui mesmo, rapaz, era que eu fui aluno de oficina e tal. Cara, são mestres para mim, são referências. Graças a Deus, a gente tem algum contato hoje, pode chamar de... Mas acabei de falar, Paula Scott, Carola Saveda, a primeira oficina que eu fiz foi com ela. Sei lá, Adriana Lisboa, Rubens Figueiredo, Paulo Henrique Esbrito, Carlito Azevedo, caramba. Essa rapaz, eu fui aluno de todos eles. Adriana Lisboa me fez chorar uma vez. Sim. Tem uma pergunta do rapaz de barba ali, com cara de bravo. Tem. Bom, então, boa noite a vocês aí. Eu queria perguntar, porque existe um traço distintivo nos dois livros de vocês, que eu achei que foi muito bem acertado, e que o mediador da conversa parece ter ignorado completamente, por alguma razão que me foge completamente. É lógico. Ali na frente tem a caixinha de sugestões. Pode deixar lá as críticas. Vamos reclamar com o curador. Que é o fato de que há uma redução na voz dos personagens do repertório emocional deles. Então, acho que a gente evidencia isso no livro da Vascoto, mais na figura do mosquito. E como o seu livro, Carlos, é mais... A única parte que é narrada em primeira pessoa é a primeira e depois a terceira, então fica mais evidente nessa primeira parte. E queria saber de vocês como é que funciona isso. Porque, claramente, essa redução do repertório, essa incapacidade de elaboração do que eles estão sentindo e aquilo que é possível ao leitor entrever pelo não dito é claramente fruto do trauma que esses personagens vivenciam. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre como é isso para vocês, como é reduzir esse repertório emocional e essa elaboração dos personagens. E, no caso do livro do Carlos, porque, como as outras duas partes são narradas pelo primeiro personagem, principalmente na segunda, por que o personagem que passa a primeira parte do livro fazendo mais comentários do que propriamente narrando, por que ele não transporta esses comentários e essas impressões dele para a segunda parte de modo tão vívido quanto ele faz na primeira parte? Eu tenho uma bronca como primeira pessoa. Eu preciso arrumar um motivo para a pessoa, porque não faz muito sentido para mim. Eu estou falando, eu estou sozinho, sei lá, pensando comigo, eu vou ficar falando coisas que eu já sei e não faz tanto sentido para mim. Eu preciso, quando eu tentar arrumar um motivo para se fazer assim. A primeira parte, por mim, era para ser bem mais curta, bem mais enxuta, talvez mais rápida, porque é só para apresentar o narrador mesmo. Ela está ali para colocar algumas questões, mas, enfim, era para ser bem rápida, bem curta e tal, um pouco pela bronca da primeira pessoa, e eu falo isso brincando, mas eu tenho um pouco de verdade, mas eu tenho uma investigação minha também, desde os primeiros textos que eu escrevi e tal, de como a gente colocar coisas, como um narrador ou um personagem colocar coisas que ele não está afim de dizer. Você falou de traumas. A gente faz isso o tempo todo também. A gente pensa algo, ou a gente é alguém para a nossa família e para o trabalho a gente é outra pessoa e aqui para vocês a gente é outra pessoa. Então, a gente acaba virando muitas pessoas no decorrer do dia. E a gente, nessas pessoas, está sempre escondendo o que não é legal, que a gente olha, eu quero parecer mais inteligente aqui, lá em casa eu quero parecer mais legal para minha filha, e não sei onde, sabe? Então, esse personagem para mim, ele acaba fazendo, sempre os personagens acabam fazendo algo que eu não estou muito afim de falar, a contar a derrota, sabe? Eu quero falar as coisas legais que eu conheci na minha vida. Então, isso para mim é, até para você jogar a luz sobre outras coisas. Então, no caso ali, eu não queria falar daquele primeiro narrador, sabe? Me interessavam os outros personagens. Então, se eu coloco muita luz nesse primeiro, os outros acabam, de repente, pode perder o interesse. E como o meu interesse, pessoal, era trabalhar os outros e as outras histórias, a primeira está ali só mesmo para poder dar um norte qualquer e tal, não tinha interesse em desenvolver aquilo, não. A ideia era só soltar mesmo umas pontes, umas possibilidades para os personagens e histórias que viriam na sequência. Sacou? Me interessa muito tirar um pouco da palavra ou da narração do personagem. Tudo. Eu escrevi em primeira pessoa, apesar da... Mas, por exemplo, não me interessava que o mosquito falasse assim, olha, eu sou frágil. Me interessa muito mais que ele fale, eu sou forte, forte, eu sou o rei das batatas. Porque isso, essa afirmação, o tempo inteiro, como ele faz no livro, diz muito mais do quão frágil ele é do que, de fato, o que ele é, se acha mesmo o rei das batatas. Então, acho que, conforme você vai escrevendo e vai conhecendo o personagem, você vai entendendo, ele vai falando, e você vai entendendo por onde a fragilidade dele sai. E, na maior parte das vezes, a gente não coloca em palavras as nossas. Então, eu acho que vale para o personagem também de achar recursos que façam com que ele revele em atitudes, em ação. Essa é a... Eu acho que essa é a coisa. Alguém quer fazer a última pergunta? Lucie, quer fazer a última pergunta? Quer dar o pix? Como é que a gente vai fazer para mandar o dinheiro? Eu tenho uma última pergunta, então, para nós fecharmos a conversa. Você mencionou há pouco o leitor que se vire. É isso, que lute. Que eu gostei bastante, que lute. E, quando eu peguei seu livro, eu tinha acabado de ler um outro livro para um outro trabalho que eu fiz, em que o livro já começava com uma advertência. Este livro contém cenas de violência tal, contém cenas de não sei o quê. Se você é um leitor com fragilidade emocional, é melhor talvez não ler esse livro. Assim como uma série de avisos. Dentro do ambiente artístico, de criação artística e de relacionamento artístico, até que ponto que é o interlocutor que lute e até que ponto que tem que ter esse cuidado, talvez, demasiado com quem está na outra ponta? Me parece que colocar um disclaimer desse é meio que você tirar toda a parte da arte em si, do que vai ter depois o impacto. Eu penso que sim. Tem um livro da Natália Ginsberg, o Léxico Familiar, que ela coloca um disclaimer também ali no início, que ela fala que eu quero que esse livro seja lido como um romance, apesar de conter as minhas próprias memórias, como é uma narrativa ficcional. Eu entendo quem opta por fazer esse tipo de aviso inicialmente, mas a mim não interessa, não interessa muito... não exatamente facilitar. Me ajuda, Carlos. Me ajuda, não. Proteger. Eu acho que a pessoa chega num livro meio que já sabendo, talvez, um pouco, ler a orelha, ou alguém falou... Enfim, e a pessoa tem que se dar a abertura de descobrir aquilo, de lidar com aquilo. O mundo chega para a gente a todo instante, de maneiras diversas, e a gente lida com isso, a gente aprende a lidar, e tem que aprender a lidar. Eu, pelo menos, não me interessa proteger o leitor. Desculpa. Esse tipo de aviso de fêmea no início e tal, ele pode funcionar se você fizer um uso, se quem está escrevendo fizer um uso, de repente, leia dessa forma e tal, se aquilo ali tiver um uso na trama, se aquilo ali fizer alguma... Eu, por exemplo, se eu sou leitor, pego um aviso de cara e tal, eu já desconfio e falo, pô, começa a pensar o contrário. É como você citou ainda há pouco. A gente esconde as fragilidades, através dos atos e tudo mais. Ou seja, alguém que tenta me avisar dessa forma, que isso é ingenuidade, porque a gente não consegue direcionar como o leitor vai ler, como vai ser recebido aquele livro. Não tem jeito. Muitas vezes você ouve essa frase, você falou naquele livro aquela parte, naquele galo, e você não falou. Ou seja, imagina que eu não tenha falado. Então, não tem como falar, eu vou imaginar o que o leitor vai ver, vai encontrar aqui, portanto, eu vou tentar direcionar. Não ia dar certo e também não vai conseguir. Então, eu acho interessante, se você fizer esse tipo de aviso, fazer algum uso literário dele, do tipo, olha, estou fazendo isso aqui, só para te mostrar que isso é ficção. A partir daqui, você toca o barco no sentido que você quiser. Mas não dá, não. Não dá para ficar direcionando demais. Eu acho que você falou que tira um pouco do aspecto fundamental da arte, que é, sei lá, causar... Eu tenho muita dificuldade com obras, tanto literárias quanto no cinema, com violência explícita, tipo alguém esmorrando a cara de alguém, sabe, uma coisa meio que... Gaspar Noé, assim, não... Então, se aquilo fizer algum sentido, se aquilo estiver dentro de uma... Sim, eu entendo a proposta, mas, assim, só quando submetida a esse tipo de imagem, eu entendi que aquilo me causa tal e tal coisa. E isso me faz... Eu sei mais de mim quando eu tenho acesso a isso, ainda que eu não goste. Talvez se tivessem me avisado que, ai, tem uma cena horrível aqui, eu não tivesse assistido e não saberia tanto quanto eu sei sobre os meus limites, do que eu consigo assistir, enfim, do que eu penso quando eu vejo isso. Então, sei lá, eu não... Não. Vanessa Vascouto, muito obrigado pelo papo. Obrigada a você, Rodrigo. Carlos Eduardo Pereira, muito obrigado pela conversa. Obrigado, meu irmão, obrigado, Vanessa. Valeu, obrigado pela presença. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Bom, gente, queria agradecer aos escritores que falaram tão lindamente aqui agora, nessa tarde. Queria reiterar o convite para que vocês aproveitem o resto da programação. Agora, às sete e meia da noite, a gente vai ter uma mesa sobre cinema, roteiro e literatura, com o Dinho Anotso, que está aqui na plateia, com a Morgana Kretzmann e com a Ana Johan, que vai mediar o bate-papo. E, ao longo dessa semana, a gente vai ter vários outros convidados muito especiais. A Lucicoli, que está aqui, vai falar para a gente na quinta-feira. O João Silvério Trevisan vai estar aqui amanhã. O Cristóvão Teza vai encerrar a programação. E, na sexta-feira, a gente ainda vai ter uma mesa sobre teatro e um papo sobre podcasts com o Ivan Zanzuk. Fora isso, toda a oficina. O Bruno Maron vai estar aqui. Amanhã eu vou estar mediando uma mesa sobre literatura russa, com dois tradutores muito competentes. Então, queria só pedir para que vocês aproveitem ao máximo a festa, aproveitem esse contato com esses escritores, aproveitem esse momento de encontro na biblioteca para que a gente possa também conhecer um pouco mais da comunidade de leitores, da nossa cidade, de leitores interessados, esse trânsito de ideias, esse trânsito de livros e palavras e ideias que são sempre muito bem-vindas a todo momento, mas, mais do que nunca, agora. Então, é isso aí. Muito obrigado, gente. Boa noite. Aplausos 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 Aplausos